A música é, eu tento explicar um bocadinho, daquele dia em que tu estás em casa e a tua mulher está no trabalho e tu tentas, quer dizer, queres fazer uma surpresa bonita para ela, assim uma coisa romântica, um jantar soa dois e eu passei essa imaginação para o papel e do papel foi para a música. DJ. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Nos meus fotos, tudo mais? Acabais de trabalhar? Eu não estou quase agora. Ah, eu tenho uma surpresa para ti hoje. Um, uma surpresa para mim e já o que é? Eu sei que eu disse que não seria surpresa. Ah, eu não, eu sei que você já. Ah, vale. Eu quero outra coisa que eu quero. Eu quero dizer que eu sou de, de morita. Ah, ok. Ah, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, d'Emilia. Eu, 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 eu. Amém. Tchau, tchau. Pede você entrar, meu coração comenta a volta e tá Ah, ah, ah Minha dor, tu mede o rito, dizes o que chega, o amor Pede a banheira, sobra o fara da cruz, aí voltou Como não, se eu sou teu para o amor Eu acho um dos versões, os versões dos dois Se eu sou teu para o drie Reed, me satisfatiu Ele era uma lágrima das ruas, mentors eu trouxe Fala do meu ouvido que eu nunca ia rio mais ninguém Eu acho um dos versões, os versões dos foram talkidos Se eu sou teu para o equipe, eu acho um dos versões dos três Fala do meu ouvido que eu nunca ia rio mais ninguém Omcharger o som doanov. Se eu não afcrever você É, 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 é... Elvin, eu vou te dar É, 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 é... Vamos lá. Obrigado.